Herdeiros dos Ramones entram em duelo pelo legado da banda Panty. Irmão de Joey Ramone processou a viúva de Johnny, acusando-a de violação de marca registrada, diluição de marca e quebra de contrato. Anos de disputas sobre o controle do legado dos Ramones ganharam um novo capítulo neste mês quando o irmão de Joey Ramone processou a viúva de Johnny Ramone, acusando-a de violação de marca registrada, diluição de marca e quebra de contrato. O irmão de Joey Ramone, Mickey e Lake, e a viúva de Johnny Ramone, Linda Cummins Ramone, controlam cada um 50% da Ramones Productions, a empresa que detém os direitos de propriedade intelectual da banda Panty. Joey Ramone, vocalista principal da banda, morreu em 2001, e Johnny Ramone, o guitarrista, em 2004. No processo, Mickey e Lake, cujo nome ilegal é Mitchell Eman, acusa Camis Ramone de explorar indevidamente o legado da banda e alavancar sua propriedade intelectual para sua própria fama e vaidade. Já Camis Ramone processou o Eman em janeiro, acusando-o de desenvolver indevidamente um filme biográfico dos Ramones sem sua aprovação. Esse caso está pendente. Alan Fee, um veterano litigante de propriedade intelectual, disse que a participação acionária da Camis Ramone na Ramones Productions não necessariamente lhe garantia controle sobre seus ativos intelectuais. Só porque ela é dona de metade do negócio não significa que ela tem o direito irrestrito de usar sua propriedade intelectual, disse ele. O fato de cada um dos dois acionistas ter visões diferentes é parte do desafio que eles criaram para si mesmos ao serem donos de 50%. Relação fria entre Joey e Johnny A rivalidade entre Eman e Camis Ramone, de certa forma, reflete o relacionamento notoriamente frio entre Joey e Johnny Ramone. Antes de começar a namorar Johnny Ramone, Camis Ramone, uma filantropa e modelo, estava em um relacionamento de vários anos com Joey. O conflito de Eman e Camis Ramone atingiu um ponto de inflexão em 2018, quando ele a levou para arbitragem sobre o uso das marcas registradas dos Ramones em um evento anual de homenagem a Johnny Ramone. Eman também se opus a adoção do nome Linda Ramone por Camis Ramone, que ele alega retratar falsamente como a guardiã do legado do grupo. O sobrenome Ramone era um pseudônimo e não o nome legal de nenhum membro da banda. Representantes de Camis Ramone não responderam a um pedido de comentário. Karen Wiener, consultora de Eman, disse em uma declaração que a decisão de Camis Ramone de usar o nome há muito tempo causava confusão entre os fãs. Infelizmente, ela expandiu seu uso do nome, o que é problemático não apenas para Joey Ramone e os Ramones, mas para seus fãs, disse Wiener. Quando o árbitro decidiu sobre as disputas entre os parentes Ramone, ele expressou frustração com suas batalhas frequentes. Mickey Eman e Linda Camis Ramone têm uma missão quase sagrada de serem os zeladores do trabalho criativo da banda, proteger sua marca icônica e educar novos fãs para aumentar sua lenda, escreveu ele. Em vez disso, as partes permitiram que seus egos pessoais e sua animosidade um pelo outro interferissem em suas obrigações conjuntas. Texto escrito por Reg Gilgvo, The New York Times